A gente vai falar sobre TDD, que é Test Driven Development, um assunto sobre desenvolvimento orientado a testes, que é o que significa TDD. Em inglês, é Test Driven Development, que significa desenvolvimento guiado ou orientado por testes. Então, o resumo da ideia é você escrever um caso de testes antes de escrever o seu programa de verdade. Então, a ideia é que antes de escrever um programa, o seu código que você quer que realmente execute, que é o código que você quer dar para o seu cliente, o seu programa principal, você vai escrever um outro softwarezinho, um códigozinho menor, que vai ser responsável por testar esse código principal. A gente vai explicar mais ou menos como é que isso vai funcionar, usando alguns exemplos. A gente vai comparar com o desenvolvimento de um carro. Você quer desenvolver um automóvel, um carro. Então, você quer um carro bonitão, que você precisa primeiro definir quais as características que esse carro precisa ter para você aceitá-lo. Então, imagina, você quer ter faróis, você quer ter airbag, você quer ter freio a disco, você quer ter os mínimos componentes funcionando, que isso é uma parte elétrica, o câmbio de marcha, o motor, o medidor de velocidade, o medidor de contagiros, o medidor do combustível, etc. Então, você vai ter uma série de critérios de aceite que você tem que definir antes de construir seu carro, para você dizer, olha só, depois que esse carro estiver construído, eu só vou aceitá-lo como pronto, se ele satisfazer essas determinadas condições. Então, você vai criar vários cenários de teste para garantir que aqueles critérios que você definiu anteriormente vão ser satisfeitos. Então, parecido com o software, quando desenvolveu um software, que no nosso caso aqui seria um carro, você vai definir vários critérios para que o seu software seja realmente aceito. E você vai criar vários cenários de teste para testar se esses critérios estão realmente sendo satisfeitos. Então, você aqui, por exemplo, a gente tem aqui umas figuras aqui ilustrando que você vai testar o airbag, e como é que você vai testar esse airbag? Você vai ter que testar o sistema de freio, e como você vai testar esse sistema de freio? Você vai ter que testar aqui o medidor de velocidade, o contagiro, o medidor de combustível, o rádio, etc. Então, você vai ter que criar vários cenários de teste para garantir que aqueles critérios que você definiu vão ser satisfeitos. Então, da mesma forma, no desenvolvimento do software, você tem que definir que o seu software, o seu programa, ele vai ter vários critérios para ser aceito, o que é basicamente dizer o que ele faz, o que ele precisa fazer, e vai precisar criar vários cenários de teste para garantir que ele faça aquilo que ele se propõe a fazer. Até aí, é muito parecido com o desenvolvimento de software que a gente já está acostumado a fazer, mas com o TDD, a gente tem que desenvolver outra coisa antes de desenvolver o software. A gente precisa desenvolver ferramentas para testar o software. Então, num carro você teria que desenvolver, por exemplo, medidor de amperímetro, você teria que ter um teste para fluido de freio, talvez até uma pista de provas para você testar o seu automóvel, e vale uma série de ferramentas que não são propriamente ditas o carro, quer dizer, o software final, o produto final. São ferramentas que vão te auxiliar a garantir que os cenários de teste sejam executados, que vão garantir que os critérios de aceite vão ser satisfeitos. E aí, depois que você já tem as ferramentas que vão testar o seu software, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, vão testar o carro, você pode começar a construir o seu software, o seu carro. Então, por exemplo, num carro você começaria lá a construir a carroceria, e a um ponto que você vai construindo, você já pode ir testando algumas coisas. Por exemplo, num carro você teria o para-brisa lá, que é feito de vidro. Aí você teria que garantir, por exemplo, que ele seria resistente a alguma pedrada de leve, a algumas, por exemplo, resistível à temperatura. Então, você já poderia, por exemplo, testar o metal do automóvel para saber se ele resiste a determinada temperatura, que seja um critério de aceite, se o vidro é grosso o suficiente, tem a espessura suficiente para resistir a determinadas pancadas. Então, você vai criar, por exemplo, um motor, você já vai poder testar o motor para saber se ele aguenta, atinge a potência necessária para conduzir, para poder levar o carro. Então, você vai construindo as partes do seu carro, e já vai testando, usando as ferramentas que você construiu para satisfazer o cenário de teste. Mesma coisa o software, você pode já começar construindo o seu software, mas você vai construir pedacinhos de software, pequenos trechos de código, e esses trechos de código já vão sendo testados pelas ferramentas que você criou anteriormente. Você vai testar os pedaços de código, da mesma forma que você executaria os testes nos pedaços do carro, nas partes do carro, até você conseguir testar o software, no nosso caso aqui, no exemplo do carro, um carro como um todo. Então, aqui a gente tem esse cenário de batida, esse cenário de airbag, você pode testar todos os seus cenários no seu software e ver se eles passam ou não, que é avaliar os resultados do teste. Quer dizer, a gente testou todas as partes do software. E aí, será que ele atende ou não atende? Pode ser que, depois do software, a gente achar que ele está pronto, a gente já terminou de fazê-lo, a gente vai rodar os testes e os testes não passem. Ou seja, a gente construiu um trecho de código ou o código inteiro e a gente descobriu que ele não satisfaz os critérios de aceite definidos lá no início que estavam nos casos de testes e que foram testados através das ferramentas que nós desenvolvemos para realizar os testes. A mesma coisa, um carro, a gente pode construir um carro e descobrir que, depois de pronto, o airbag não abre no tempo determinado, e talvez tivesse que abrir em menos de 10 segundos e não abre, não atinge a velocidade adequada, o freio não atende. E aí, se esse tipo de coisa acontecer, não tem problema. A gente volta para o desenvolvimento, para a prancheta, e conserta os problemas que nós encontrarmos e podemos ainda fazer melhorias. Então, o mais legal do desenvolvimento com TDD é que, conforme a gente descobre que alguma melhoria pode ser feita, a gente vai fazendo ela. E se ela continuar, se o software continuar satisfazendo os testes, quer dizer, ele passar nos testes, significa que aquela foi realmente uma melhoria, pelo menos ainda continua satisfazendo os critérios de aceite. Se a gente tentar fazer uma melhoria, mas que na prática ela faça com que o software falhe nos testes, a gente vai descobrir que não foi uma melhoria, foi uma pioria. deixou de satisfazer. Então, depois de consertar e melhorar, vai ter o nosso veículo, o nosso software pronto. Seguindo aqui, agora, desenvolvimento de software propriamente dito, saindo do exemplo do carro, nós temos o ciclo de desenvolvimento usando o TDD. Então, a gente começa com a criação do teste, certo? Então, você vai criar o teste do seu software. E aí, você vai me perguntar, mas como é que eu vou garantir que o teste que não deixa de ser um software, esse programinha de teste é um software, como é que eu vou garantir que esse programinha está certo? A gente vai ter uma pista de que ele está certo. A pista vai ser essa aqui, vê-lo falhar. Então, a gente vai rodar o teste sem estar com nenhum código do programa definitivo escrito. simplesmente vai escrever o caso de teste, o softwarezinho de teste, e vai rodar. Se ele passar, é que tem uma coisa muito errada, porque se eu não codifiquei ainda o meu programa final, e o meu teste para esse programa final já está passando, é porque realmente tem uma coisa muito absurda. Se ele falhar, então, já tem um garantido de que, beleza, eu criei um teste, software de teste, lá, um programinha de teste, ele falhou, porque o código definitivo ainda não foi escrito. Então, faz sentido. Então, ele tem grande chance de estar correto. Obviamente, você pode errar também no desenvolvimento desse código de teste, mas a ideia é que você faça um teste muito simples, muito pequenininho, e que vai estar difícil de estar incorreto. Depois, você vai escrever o seu código, propriamente dito, o código do programa final, que deve ser testado. Depois, do código ter sido escrito, você vai rodar os testes novamente, e vai avaliar o resultado dessa execução desses testes. Alguns testes podem falhar, significa que o seu código está incorreto, não satisfaz os critérios de aceite, e alguns vão passar. E aí, você vai refatorar, ou reescrever parte do seu código, até que todos os testes passem, certo? E aí, depois, você ainda pode se desejar adicionar mais testes. Você pode ter que ser obrigado a ter adicionado mais testes, caso, por exemplo, um cliente exige uma nova característica, uma nova feature no software. Então, você vai ser obrigado, ah, tá bom, você quer uma nova característica, você vai adicionar os testes relacionados a essa nova característica, vai rodar esses novos testes, vai ver os testes falhar, e vai escrever o código para satisfazer essa nova característica, e vai rodar os testes. O mais legal disso tudo é que você vai ter sempre a garantia de que você não vai perder nenhuma funcionalidade anterior, porque você vai rodar todos os testes. Se ele falhar em algum... Imagina que, por exemplo, ele passe no seu teste novo, mas fale no antigo, você vai descobrir que essa nova feature, essa nova característica, acabou estragando alguma parte do seu código antigo. Então, você vai refatorar, vai consertar tudo, e vai rodar os testes novamente, até que passe. E aí, a gente vai perguntar por que eu devo usar TDD, só porque é uma nova metodologia, só porque é uma metodologia nova aí que está em moda. Não, a gente vai usar por diversas características bem interessantes. Uma delas é a confiança, como a gente disse, você vai criar o teste antes do código, e depois vai rodar os testes em cima desse código. Você vai ter muita garantia de que aquele código está funcionando, porque se ele passou em todos os seus testes, a princípio, se você criou cenários de testes suficientes para cobrir várias características do seu software, vários cenários de sucesso e de erro, você vai ter uma garantia que o seu código funciona. E mais legal, é que se você precisar, como a gente falou, alterar esse código, alterar o programa por inclusão de uma nova feature, mudança de regra de negócio, você vai ter uma autoconfiança muito grande de alterar esse programa sem medo de perder alguma funcionalidade ou de estragar alguma coisa, porque você vai ter sempre um teste de regressão, rodando os testes antigos sobre o seu software, você vai garantir que você não vai perder nenhuma funcionalidade, o que hoje em dia, no desenvolvimento, sem testes, sem nenhum teste sobre o produto, você acaba com medo de mexer em alguma coisa e estragar alguma coisa anterior. Outra coisa, é que você está desenvolvendo um software e como você vai testando os pedacinhos dele, você acaba tendo um software mais modularizado, mais separado, mais organizado, diferente de quando você acaba desenvolvendo tudo de uma vez sem teste, você às vezes pensa que está fazendo um negócio usando o MVC bonitinho, usando a separação de modelos, tudo organizado, mas aí depois, quando você vai tentar testar ou vai tentar às vezes extrair um pedaço do código, você descobre que não está tão simples assim. Então, quando você usa TDD, você tende a escrever um código com um design mais simples, com uma divisão de responsabilidade mais adequada. Usando o TDD, a gente vai acabar reduzindo e minimizando as falhas do software. Por quê? Você vai fazer os testes antes, então você vai ter todos os critérios de aceite antes de desenvolver o software e quando ele estiver pronto, você vai ter garantia de que ele vai passar naqueles cenários. então, muito provavelmente, ele vai ter menos defeitos. A gente vai dizer que ele é isento de defeitos porque você sempre pode ter esquecido de criar um cenário de teste adequado ou você pode ter escrito um teste errado. Normalmente, as pessoas acabam não testando todos os caminhos possíveis, mas quanto mais testes, mais redução de defeitos e mínimo de fase você vai ter. Então, o mais você quer é acertar o alvo, é fazer com que o software esteja mais adequado e satisfazendo as necessidades do cliente. TDD vai te dar mais agilidade, ou seja, a resposta à mudança. Então, ele é bem motivador nesse sentido. Você vai, toda vez que alguém quiser uma mudança, você já vai ter uma garantia, vai saber mais ou menos onde é que é o impacto daquela mudança, porque você não precisa, digamos, já sair escrevendo código para atender àquela mudança. Você vai primeiro escrever um cenário de teste, então você não está escrevendo o seu código, então você não está estragando nada que existe. Vai escrever um cenário de teste e aí vai rodar aquele teste. E aí você vai saber, vai, por exemplo, quebrar um ponto do código que você nem imaginava que influenciava naquela nova funcionalidade. E aí você vai conseguir escrever o código mexendo os pontos adequados de forma que satisfaça essa nova necessidade. então você acaba trabalhando de forma mais mais rápida e respondendo mais rápido sabendo em que pedaço de código você deve mexer para atender a determinadas funcionalidades ou consertar algum bug ou alterar a regra de negócio. Óbvio, TDD vai dar uma melhor qualidade no seu código porque você afinal boa parte dele ou todo ele vai estar testado e com vários cenários de teste cobrindo esse programa. Então você vai ter uma garantia de qualidade quer dizer, a maioria das pessoas acaba desenvolvendo sem ter nenhum teste unitário e aí você não tem a menor garantia de que aquele código funciona, né? Fica aquela coisa de a garantia sou idiota. Ah, testou? Ah, testei. Tá, mas você testou na mão. Se eu quiser repetir esses testes como é que faz? Normalmente com TDD você tem isso automatizado porque você tem um programa um programinha um softwarezinho que é responsável por testar o seu programa o seu código principal o seu programa final. e você pode rodar esse teste quantas vezes você quiser quantas vezes você desejar quantas vezes for necessário então você garante uma melhor qualidade nisso. Outra coisa que é é melhor testar antes do que depois quer dizer tem gente ah, tá, a gente tá falando muito de teste unitário mas TDD significa testar antes não é testar depois e é sempre melhor testar antes primeiro porque se você desenvolve um software e vai testar depois você vai esquecer de algumas coisas que você devia testar você, o desenvolvedor tende a testar o caminho feliz o caminho de sucesso esquece de testar os cenários de erro ou porque acaba tendo pressa e não tem tempo dá aquelas desculpas né, aquelas razões de sempre e e não desenvolve todos os testes necessários depois por mais quer dizer que ele incluir testes unitários no software já existente acaba que esquece de diversos cenários ou não faz o teste de diversos cenários e e o software não testado ou não completamente testado é um perigo então o ideal é testar antes no início às vezes é difícil se acostumar com essa filosofia de testar antes mas depois que você vai se acostumando vai se habituando é vai ficando mais fácil e aí você acaba criando vários cenários de teste vários testes e você realmente garante que o seu código vai estar legal vai estar certo e muito legal é que você termina de fazer o seu programa e você ver o seu programa passar em quase todos os testes se não em todos e você acabou você tem a garantia de que aquilo não funciona e você já pode partir para a codificação de uma nova de um novo software de uma nova feature uma nova característica de uma nova funcionalidade e aquela você já tem a garantia de que está certo é diferente de você codificar um programa praticamente inteiro uma feature uma característica inteira uma funcionalidade inteira e depois de você achar que terminou ela você começa a testar na mão e o teste não é automatizado você é obrigado a rodar o programa várias vezes e ficar incluindo os dados manualmente e aí é chato você ficar fazendo esse teste manual ou mesmo tentar fazer teste automatizado depois porque o teu código não está modularizado o suficiente para fazer o teste unitário depois o teste automatizado então é chato aí é chato você terminar de escrever o código que você acha que é o seu programa principal e depois ter que ficar fazendo um código que você começa a sentir que não é tão importante porque ele não é o seu software principal outra coisa que o TDD te obriga a planejar antes de codificar quando você não planeja antes de codificar você acaba se metendo em problemas então como você é obrigado a desenvolver seu software de forma a atender testes você acaba como a gente falou a desenvolver um código mais organizado mais bem separado mais bem dividido com as responsabilidades mais bem divididas você acaba planejando enquanto está desenvolvendo os testes fazendo um planejamento quando desenvolve os testes e aí antes de codificar o seu programa principal quando você codifica o seu programa principal você já tem um planejamento já tem uma ideia muito melhor de como é que ele deve ser concebido TDD reduz custos de correção e melhorias então aqui a gente tem uma comparação de gráficos com a abordagem tradicional que você normalmente começa com o custo de correção e melhorias baixo e vai aumentando conforme a complexidade conforme o tempo porque o seu software está pronto atende a determinadas necessidades e aí vai incluindo novas e novas e você começa a impactar em funcionalidades já existentes e você não sabe onde está esse impacto e aí acaba que o seu tempo de desenvolvimento e o custo dele o custo pode ser de voltar o ciclo de vida o tempo todo porque ele vai para a produção vai ser testado ou homologado e aí você descobre que uma funcionalidade deixou de funcionar que uma parte do código que não tinha bug passou a ter porque você não tinha teste cobrindo ela enquanto usando metodologia ágil com o TDD o seu custo de mudança ele aumenta mas aumenta não exponencialmente ele vai aumentando mais em uma velocidade muito menor até tender um pouco a zero a ser mais ou menos constante porque você tem sempre teste cobrindo todo o seu software e você sabe o impacto de cada correção cada melhoria cada mudança outra coisa que o TDD proporciona é a documentação pelos testes quer dizer nada impede do seu software ter um documento mais formal uma especificação funcional uma especificação técnica mas os seus testes não deixam de ser uma documentação você tem lá o teste que vai garantir que tal dado vai ser escrito no banco de dados que tal cálculo vai ser por exemplo um cálculo de um imposto vai ser calculado usando a alíquota tal usando essa entrada de dados quer dizer você tem teste garantindo que várias funcionalidades várias características vão ser atendidas exatamente daquela forma então não deixa de ser uma documentação quer dizer como eu aprendi que não existe melhor documentação do que o próprio código você olha o código você sabe o que ele vai fazer as pessoas podem pegar um documento Word e escrever o que quiserem num documento Word mas o código vai ser o código vai exatamente dizer o que ele está fazendo e os testes vão estar dizendo o que aquele código está fazendo o código do teste vai estar dizendo isso então ele não deixa de ser uma documentação confiável outra coisa que a gente tem que lembrar que eu já falei anteriormente repito TDD é antes então aqui tem várias frases que você tem que esquecer que se alguém falar isso pra você é mentira então aqui por exemplo depois de implementar sua funcionalidade não esqueça do TDD é mentira então quer dizer muita gente confunde TDD com teste unitário TDD não é teste unitário você pode fazer teste unitário ou testes automatizados antes ou depois mas TDD obriga que seja antes então outra frase que é horrível devemos fazer logo TDD retroativo do projeto quer dizer não existe TDD retroativo TDD é antes vou colocar no cronograma três dias para implementação e após isso dois dias para o TDD quer dizer não existe implementar antes e fazer o teste depois TDD não é a prioridade do momento faremos depois quer dizer não existe isso quer dizer quando alguém fala isso ela está querendo dizer que o teste automatizado ou o teste unitário vai ser feito depois então ela não está usando a abordagem TDD tem gente que acaba confundindo criação de testes unitários com TDD ou testes automatizados com TDD TDD é criar testes automatizados e unitários antes de desenvolver o software o programa final propriamente dito por final mais informações você pode conseguir nesse site aqui https dois pontos barra barra sites ponto google ponto com barra site barra no erge que é onde eu dou aula e lá você vai ter no site você vai poder clicar lá em linguagem de programação dicas e tem os artigos da onde eu extraí que foi escrito pelo Rafael Franqui que tem um blog e da onde eu extraí para escrever e fazer essa apresentação aqui tá então é isso tchau 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 Obrigado.